E pra cuidar da nossa autoestima, nós sabemos que a estética oferece vários recursos e hoje a gente vai falar de recursos assim de alto valor. Ao meu lado está aqui Beth Souza da Rejuvencia Estética e nós vamos começar com o primeiro tema muito importante que é o CO2 fracionado. Tudo bem, Beth? Tudo bem, Kéter. Primeiramente, pra que serve o CO2 fracionado? Eu fiquei sabendo que tem muitas utilidades, né? Então, falar sobre CO2 fracionado é algo assim muito bom de se falar. Mas primeiramente é bom, geralmente as pessoas ficam assim, o que é isso, né? Tem pessoas que ainda não sabem o que é CO2 fracionado. É um laser pra rejuvenescimento, ele trata vários assuntos na pele, mas principalmente rejuvenescimento. Ele é por fração, ele é aplicado na pele e ele causa uma leve queimadura, pode ser gradual, pode ser mais profundo um pouquinho, ali pra realmente tratar o problema, seja flacidez, seja cicatriz de espinha ou envelhecimento. Então lá, vamos lá. Eu sei que você separou algumas fotos. Vamos mostrar pra gente, pessoal de casa? Essa daqui é de uma mancha, no caso? É, são manchas senis. São manchas senis, pode dar precoce ou mesmo com o passar dos anos, né? Propriamente depois dos 50 anos, mais ou menos, mas tem gente que dá precoce. Essas manchas podem vir a acometer na pele do rosto, nos braços, principalmente na mão, no dorso das mãos, é onde acomete mais essas manchas. O resultado, vamos lá. Aqui foi depois de 4 sessões, houve um clareamento na pele, porque além de manchas senis, ela também tinha outros tipos de manchas de sol. Uniformizou a pele, inclusive, né? Uniformizou, uniformizou. Que bacana. A próxima? É um envelhecimento precoce, é 42 anos, mais ou menos, com um rosto mais ou menos de 55, 57 anos. Verdade, precoce. Muita flacidez, queda de pálpebra, porque o laser CO2 fracionado também é bom pra essa área dos olhos, tá? Aqui foi depois de 4 sessões também. Nossa, que maravilha. Houve, você viu aí, uma revitalização dessa pele, houve uma retração da flacidez mesmo, houve aquela... Houve uns 10 anos. Houve dança. No mínimo, no mínimo. E ainda pode-se fazer algumas coisas a mais nessa pele, certo? A extração de verrugas. Que incomoda, né? Que incomoda muito. Deixa uma aparência ruim. E dependendo a verruga, fica uma cicatriz pior do que a verruga. Então, aqui, depois de 2 sessões... Olha, parece mágica, né? É, fica completamente sem sinal. Que bacana. Aqui, já é pra envelhecimento novamente, uma senhora de 75 anos, muito, muito excesso de pele, tá? Muito excesso de pele, muita flacidez, muita ruga. Aqui, depois de 6 sessões. 6 sessões. 6 sessões. Rejuvenesceu muito. Muito, muito mesmo. Isso só com o laser CO2 fracionado. Só com o CO2 fracionado. Bacana. E ainda pode fazer outros acabamentos, né? Certo. Aqui, nós temos, então, aqui, a cicatriz de espinhas, tá? No nariz. Cicatriz de acne, no nariz. Deformou, na verdade, esse nariz, o nariz de um homem. Depois de 6 sessões. Olha como rejuvenesce. 6 sessões. Muito. Melhora muito. Na verdade, ele restaura a pele, né? Aqui, pra pés de galinha. Aquela flacidez, aquele envelhecimento que dá abaixo do olho, que é os famosos pés de galinha. Depois de 3 sessões. Olha que bacana. E queda de pálpebra. É uma pálpebra precoce, caída, né? Uma queda muito forte. Aqui, depois de 4 sessões. Não precisou nem fazer cirurgia, né? Não, e foi só laser CO2 fracionado. Olha que bacana. Realmente, parece mágica. Parece milagre. Mas não, é estética mesmo. É cientificamente provado. E a gente tá mostrando as fotos pra você aí de casa, né? É, e até é bom a gente relembrar aquela foto que eu acho que algumas pessoas viram. O meu antes e depois, né? O meu antes e depois. 5 anos atrás e agora. Porque o resultado melhor na minha pele de rejuvenescimento foi do laser. Aqui há alguns acabamentos de botox, preenchimento e tal. Mas o resultado melhor da firmeza, da textura da pele em si, da eliminação das rugas e da flacidez, foi o laser CO2 fracionado. Mudando de assunto, agora a gente fala de mega shape, né? Que vem aí numa revolução, já é conhecido e que tem um resultado fantástico, né? Com certeza. Ele é um aparelho, que ele é um ultrassom, que emite umas ondas mais profundas, quebrando as moléculas de gordura. Quebrando, então, aquelas camadinhas de gordura, ajudando na eliminação da gordura, no escoamento da drenagem mesmo. Porque a gordura localizada, tem gordura, quer dizer, que você pode perder aí 30, 40 quilos, que é aquela barriguinha que incomoda, vai ficando. Aqueles pneuzinhos que são os flancos, né? Continuam no mesmo lugar. Então, quer dizer, é necessário fazer um tratamento mesmo localizado. E o mega shape é pra isso. Mega shape e a gente faz ele um tratamento conjugado com a plataforma. Que o plataforma é um outro aparelho, ele é vibratório. Então, ele é que vai fazer atividade física por você. 20 minutos de plataforma, ele corresponde a uma hora de academia. Isso não quer dizer que você não precise de fazer academia. Mas logo após o mega shape, a gente coloca junto já uma dobradinha dos dois, pra dar um resultado melhor. Porque o mega vem quebrando as moléculas de gordura e o plataforma, ele acelera o metabolismo, ajudando, então, a eliminação dessas gorduras localizadas. Tem gente que dá até vontade de ir ao banheiro após a sessão, né? Todos, todos. Porque realmente é eliminado através da urina, né? Essa gordura é quebrada, tudo é eliminado através da urina mesmo. E o mega, ele tem outras indicações. Celulite, principalmente gordura localizada, celulite. E ajuda também um pouco na questão da flacidez. É comprovado realmente a redução de medidas? É comprovado. A pessoa vê no momento que termina a sessão, ela já vê a diferença. Na sequência também, aí vocês também podem ver a diferença do antes e depois de algumas pessoas que nós fizemos histórias. Porque nós não mostramos fotos de clientes. Nós não mostramos fotos de pessoas que a gente fez história pra estar mostrando o antes e depois pras pessoas verem realmente o que dá resultado. Bom, Bete Souza, eu quero te convidar pra um próximo bate-papo. Adorei falar com você. Lógico, nós mulheres agradecemos, né? Mas vamos aproveitar e deixar o telefone de contato pra quem tem alguma dúvida e quer conversar com você. Quer ter uma avaliação, quer alguma sugestão. Qual que é o telefone de contato e o endereço? Então, é muito importante você estar ligando, marcando uma avaliação comigo ou uma consulta com o doutor Fernando. Ou com a fisioterapeuta. Pra você fazer uma avaliação. Então, acesse o nosso site, descubra outros tratamentos, www.rejuvence.com.br ou ligue no telefone 3214 2750 e marque uma avaliação sem compromisso, tá? E a gente vai ser um prazer te atender com o maior carinho, com o maior amor. Bete, obrigada pela sua participação mais uma vez. Tá aí mais algumas ferramentas pra você cuidar da sua autoestima, do seu bem-estar.